Eu viajo, viajo muito louco irmão, mas eu vejo muita coisa mesmo na televisão Tipo essa política lá fora aí, querendo falar que eu sou o maconheiro E daí, cês querem falar de mim, querem falar do meu progresso Ah mas vem a minha fonte também, vem os meus versos, por isso aí eu já falo Tá ligado assim que é, porque os loucos aqui não são É Zé Mané, tipo vocês meu parceiro, que só pede dinheiro pra gastar lá atrás Depois dizia eu que nós é maconheiro, pá, não se iluda não O porquê essa erva é proibida no mundão, é proibido só em Berlândia Porque eu quero saber, essa porra não vale a pena Pode ver, o que vale a pena pra vocês é o governo Ou viajar como cês pais ou um serterro, mas aí eu não, eu não me iludo não Porque sou vagabundo mesmo e tô atrás, é da missão Eu viajo e mando, a verdade tá ligado, é nós de novo mesmo Meus parça, meu chegado, quem gostou, manda um salve, curte lá no facebook É nós de novo mesmo, mas por favor não se ilude Porque nós tá aí, atividade todo tempo É nós de novo mesmo, tamo junto, não é detento O bagulho é louco e eu falo, meu parceirinho Chegando mesmo, humilde, somente no sapatinho Gosto mesmo do verdinho e vou descrever Assim moleque boladão, nós tenho pro CD Eu mando a verdade, isso aqui tudo é improviso A Dilma fica lá, haha, no bem estilo, mas aí eu não, eu não coi nem aí com ela E ela nem acredita que existe uma favela E depois agora no dia da eleição Falar que tá fazendo programa pra todos os irmãos É tudo mentira, é tudo porcaria A Dilma não vale não passar de uma vadia Eu mando papo reto, demorou tá ligado Quem não gostou de mim, me julga meu chegado Quem é você pra me julgar, me tirar da sociedade Você não me manda pra sepultura e não me deixa atrás das grades